Modalidade da promoção, assemelhado a Vale Brinde. Área de abrangência, todo o território nacional. Período de participação, 5 de abril de 2023 a 31 de maio de 2023. Prêmios, serão distribuídos os seguintes prêmios. 114 cartões sem função de saque, 500 reais. E mais 4 prêmios de 17 mil reais. E aí, te interessou essa promoção? Então vamos ver como é que ela funciona? Essa é a promoção, sempre fica melhor com Moça, da Nestlé. É, o leite condensado Moça, vocês acertaram. Na compra de 3 produtos Moça, você se cadastra e concorre a kits de cozinha, mais uma renda de mil reais por mês durante um ano. Olha só. E ainda, vale as compras de 500 reais todo dia. Bora lá participar? Como participar? O que é que você tem que fazer pra ganhar esses prêmios? Você tem que comprar os 3 produtos Moça, os produtos participantes, é óbvio, cadastra seu cupom fiscal no site, e concorre aos prêmios. Como eu já disse, os kits de cozinha, renda de mil reais por mês, e vale compras de 500 reais. Os produtos participantes? Agora sim os produtos participantes. Moça Topping Original, Moça Mini Original, Moça Leite Condensado Desnatado, Moça Leite Condensado Semidesnatado, Moça Sorvete, Moça Mistura Láctea, Moça Origem Vegetal, Moça Zero Lactose, e o tradicional Leite Condensado Moça. Bora lá participar! Qual o período de participação da promoção? Do dia 5 de abril até o dia 31 de maio. Quem pode participar? Pessoas físicas maiores de 18 anos, portadores CPF que residem no território nacional. E o que precisa fazer? Comprar 3 produtos participantes, cadastrar sua nota fiscal no site, e você já está concorrendo. Cadastro pode ser feito por pessoas jurídicas? Não. Pessoas jurídicas não podem participar dessa promoção, só pessoas físicas. Ver todas as perguntas? São inúmeras perguntas. Aqui no canal eu estou procurando fazer vídeos mais rápidos para poder fazer vídeos para vocês todos os dias. E todas as dúvidas, elas estão no site. O link da promoção eu sempre deixo na descrição do vídeo. E eu aconselho vocês a acessarem o link. Vocês vão ter acesso ao site da promoção. Vocês devem ler atentamente o regulamento, porque é ele que esclarece todas as dúvidas. E também as dúvidas principais, das perguntas. O FAQ, que está no site da empresa promotora. Firmeza? Posso receber meu prêmio de dinheiro? Não, os prêmios não podem ser convertidos em dinheiro. O prêmio será entregue no seu domicílio, sem nenhum tipo de custo. Para quem for participar dessa, muito boa sorte. Firmeza? Meu nome é Marcos, eu estou de volta agora no canal, vou fazer o possível para fazer um vídeo por dia para vocês. e vamos que vamos, minha gente. Vamos acreditar.